Terceiro Bispo de Campo Limpo assume comunicação da CNBB e toma posse como Conselheiro da Rede Vida. A boa notícia no JCTV com Luiz Antônio Monteiro. Paz e bem. Dom Valdir de Castro foi eleito Bispo pelo Papa Francisco em 14 de setembro de 2022. A ordenação episcopal foi realizada dia 26 de novembro, presidida pelo cardeal Dom Odilo Scherra. Em abril de 2023, Dom Valdir foi eleito para o Conselho Superior da Rede Vida de Televisão, Embraque. Na Assembleia Geral da CNBB, foi eleito para a presidência da Comissão Episcopal de Comunicação da Conferência Episcopal dos Bispos do Brasil. Entre 21 e 23 de junho, Dom Valdir participa da reunião oficial da diretoria da CNBB em Brasília, com a presidência de Dom Jaime Speng e com Dom Ricardo como novo secretário-geral da CNBB. Como conselheiro da Rede Vida, Dom Valdir está encarregado de agendar o encontro com o prefeito do Dicastério de Comunicação da Santa Sé, o jornalista Paolo Ruffini, dia 20 de junho, em Roma. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida.